E aí galera, beleza? Aqui é o Kaique, me conhecido como Phantom Pumpkin, ademão do maior grupo de Pokémon do Brasil, o Mega Gen, e hoje eu vou trazer pra vocês mais uma live em vídeo de 2019 Ultra Series com o time de Zernas Groudon. E se você quiser dar uma olhada, o time vai dar uma olhada no vídeo da semana passada, que eu passo pelos Pokémons, ou pega o time na descrição do vídeo, que vai estar lá um link pro Pastebin ou Poké Paste. Mas enfim, é isso, vamos direto então procurar o meu partido. E ver o que a gente acha, então qual a outra conta? É que tá um pouco mais baixa em pontos, mas enfim, eu não... Eu acho que... Eu ia falar que ainda, a gente ainda provavelmente acharia coisa padrão, mas a gente não achou coisa padrão. É... Hum... Esse... Miaust que com screens pode ser muito chato pra mim. Eu não quero começar com o Groudon, porque como o time dele é Trick Room, talvez o Kyogre dele seja mais lento que o meu Groudon, e se eu entrar com o Groudon e ele setar a chuva, aí eu tô numa situação bem complicada. Hum... Eu vou começar com... Incineroar Zernas, eu acho que tem um bom dia de controlar com praticamente tudo no time dele. Eu vou trazer o... Eu vou trazer o... Among Us... E Groudon, eu acho, que seria o ideal. Eu não gosto muito de Salomence nessa partida... Salomence até que é bom contra os dois... lendários dele. Talvez por causa do Groudon seja uma boa trazer o Mance. Mas aí se eu... Eu fico fraco contra uma Wiles, eu trouxe o Mance. Hum... Eu não acho que ele começa com o Groudon... Difícil. É a Fini não, acho que a Fini não é boa nessa partida. É, eu vou com isso mesmo. Se ele sentar o Trick Room, eu tenho um Among Us pra... Redirecionar ataques. É, ele começou com o Kyogre mesmo. Eu tô com muito medo dele dar Ski Swap em mim. No Kyogre, quer dizer. Hum... Eu vou dar Fake Out no... Eu não sei se me acha que eu prendi... Eu não sei se me acha que ele vai fazer alguma coisa. Que eu não vou gostar, eu tenho certeza. Ah, ele vai dar Fake Out. Eu não sabia que ele prendia Fake Out. Se eu soubesse tirar Fake Out no Kyogre. Eu não sabia que ele prendia Fake Out. É, agora ele vai dar Ski Swap. Ski Swap tem com certeza que ele aprende. Eu acho que ele vai dar Ski Swap mais Water Spot. Então eu vou proteger ele e tentar botar ele pra dormir. E aí tentar clicar pra Space Blades em tudo. Mas vamos ver se ele tiver em Core. Eu acho que a vaca deitou. Eu posso clicar Ridge Potter também. Mas acho que eu preciso dar dano no Skyogre. E aí realmente o Kyogre é mais lento do que eu. Mas enfim, essa jogada foi muito boa. Pra mim. O Kyogre pode acordar. Eu vou tentar o Grass Not. E eu preciso dar pra Space Blades. Porque eu tô com medo dele... Eu tô com medo de dar Fake Out no Among Us. Não, não faz muito sentido. Se ele der Fake Out no Among Us, mas o Water Spot vai ser mais rápido na rodada seguinte. É, não. Não vale a pena arriscar. Pode ir aqui. Acho que eu posso dar Protect aqui sem problemas. Beleza, me livrudou o Kyogre. O que é bom. E a Mawai é o último dele. Isso é muito bom pra mim. Eu posso só clicar Ridge Powder, mas... Tô querendo clicar Fire Punch só. Ou Stomp Intentum. Não, acho que uma hora seja um grande problema se eu tiver redireção. O que isso vai fazer? Da... Prankster? Pro meu Among Us. Não faz muita diferença, porque o Ridge Powder já mais sabe do que aquilo mesmo. E o Spore não vai atingir o Electric Terrain. Mas enfim, eu vou só clicar... Ridge Powder de novo. E se eu acertar pelo menos um, acho que tô numa situação boa. É, beleza. É, ele dá Crunch. Mas como eu falei, se eu acertasse pelo menos um, ou eu matava o Meowth, que aí tudo bem. Mawai foi com o máximo de vida, mas Mawai nunca conseguiu o Tirito que eu em mim. E aí eu dava dois Fire Punch e matava. É... E se eu acertasse o Mawai, eu... É... Eu matava na próxima com qualquer coisa. Eu não acho que... Me acho que fazer qualquer coisa. Ele chocou naquela rodada ao não entrar direto com o... Coco. Quando eu dei o Spore no Kaioka. Isso fez ele perder a partida. Mas enfim, GG pro meu adversário. Como eu falei, eu tô um pouco mais baixo na ladder, então é mais esperado que eu ache alguns... É... Não, eu não vou dizer oponentes ruins, mas que acabem fazendo alguns misplays durante a partida. Vamos lá então procurar outra partida. E agora eu sei que Mawai acho que aprendi Fake Out, que... É sempre útil saber. Matchup chato. Pior, o Among Us é bom contra o Smyrgle e o Zernes, mas perde pra todo mundo. Todo o resto. Acho que eu preciso da Fini pra tirar o terreno da Leila de qualquer jeito. O Incy com certeza vem. Acho que Incy e Fini não gostam muito do Mance nessa partida. Mance é ok, mas... Não, não muito. E aí os dois lendários atrás. Deixa eu ver se são esses dois mesmo que eu quero começar. Não, eu não quero começar com a Fini. Eu vou começar com o Incy e Groudon. E aí Fini e Zernes atrás. Eu quero a Fini atrás pra tirar o terreno da Leila de casa do que ele comece com a Leila. Beleza, Zernes e Smyrgle. Aqui eu sempre vou Fini e clico pra Spice Blades. Acho que ele dá fake out no Groudon. É exato. Beleza, agora eu posso dar Raze. Eu acho que não tem problema não proteger o Groudon. Deixa eu pensar. O Smyrgle... Ele pode dar o Transform só, mas eu não acho que isso influencia muito. Então ele dá o Transform. Eu acho que eu prefiro não levar dano no Groudon mesmo. Só se ele tiver Taunt no Smyrgle. Não, ele deu Momblast no Groudon. Nossa, ele tem Taunt mesmo no Smyrgle. Ok. Eu acho que isso não me importa, na verdade. Porque para as... É... Nades e Madness, mas para a Spice Blades eu vou matar os Zernes. Ok. Eu erro os Zernes, maravilha. Então eu vou ver se ele é GG para o adversário. Eu acho que eu tivesse... Se eu tivesse acertado, eu acho que eu tinha mais chance ainda, mas... Né, GG. Tem o Mega Sceptile agora com... Nível Tal, que é muito chato. Sceptile não, o Nível Tal que é chato. Com o Staka Taka. Eu gosto do Mace. Nossa, eu gosto muito do Mace nessa partida. Agora ele possa começar com o Lele também. Eu gosto do Mace e Zernes como lead. O Zernes é bom contra praticamente qualquer coisa que ele possa começar. A questão do Staka Taka. Aí eu tenho o Fique no Mace, se necessário. A Finny atrás é uma boa, tira o Terreno, lida com os dois lendários dele. E o Grawdon atrás. A Finny atrás. O Incinero Reveal tal, é uma boa lead para mim. Eu posso... Eu acho que eu posso trazer o Grawdon. Mas eu estou com medo dele dar... Ter o Indy com o Invel Tal. Então eu vou só dar o Ter o Indy aqui com o Mace e... Não é o Grawdon não. Dá o Desling Link mesmo. Beleza. Knock off, a Caper com o meu item. Mas eu não acho que eu preciso muito do item nessa partida. Ainda mais que agora eu dou o Ter o Indy... Ou eu posso matar o Votoy e tentar o Geomancy seco. Não, acho muito arriscado. Não quero entrar direto com o Grawdon. Eu vou clicar... Double Add no Ince, mais 10 no Green. Que é possível que mate. Porque se ele for Barry, acho que não. Não, acho que não vai montar de qualquer jeito. Na verdade. Não, se ele não for Barry, eu mato. Ok, ele dotei o Indy, mas então ele não tem Stakatsaka? Não, ele caiu. Ok, eu posso entrar com o meu Grawdon. Acho que eu vou entrar com os dois... Com os dois pulmões atrás de direto. Eu vou entrar com o Grawdon no lugar do Mance. E entro com a Fini no lugar dos Ernias. Não. Entro com a Fini no lugar do Mance. Porque eu acho que ele dá Psyk aqui nos Ernias. Mais... Ah, esse Beam no Mance. Não, acho que ele dá Moon Blast no Mance e o Water Spot, porque eu acho massa os dois. É. Então eu entro com o Grawdon no lugar do Mance e entro com a Fini. A Fini não é Psyk no Swap, né? Uhum... Minha Space Tark diminui que não tem problema e o meu oponente do Forfeit. Beleza, GG com o adversário. E é, ele não devia ter deixado os dois pulmões dele morrer de uma vez, porque aí eu ganhava o... A Batalha de Clima sempre. A gente vê cada coisa, às vezes, na ladder. Por isso que eu odeio tanto o melhor de um... Tipo... Taunt no Smyrgle é uma coisa que... Assim... Ok, dava pra esperar, mas... Quer dizer, não é comum. Não é uma coisa... Você não quer gastar um slot do Smyrgle com taunt, geralmente. Porque ele já sofre tanto de... Com... Síndrome dos quatro movimentos. Mas enfim. Hum... Ah... Mamungus, talvez. Mas eu precisaria trazer um Intimidate e eu acho que não vou trazer. Se eu trouxer o Mamungus. Eu gosto de Incineroor Fini nesse tipo de matchup. Acho que ele dá bem com qualquer coisa que ele possa começar. Ou talvez Zernes. Eu gosto mais de Incineroor Zernes como lead. Porque Mega Raid geralmente é uma lead possível desse tipo de time. Vamos. Quero Zernes. Incineroor. Groudon e Fini. Porque o Recoz é uma lead possível desse tipo de time. Aí ter os Zernes atrás é bom. Já dou Intimidate no... Uma boa parte dele. Se ele entrar com os Zernes eu posso entrar com a Fini depois e dar a raise. Tem o meu Groudon também. Embora o Groudon tenha um matchup meio chato. Eu tô pensando. Será que vale a pena trazer o Groudon nessa partida? Será que é melhor trazer o Mamungus? Só trazer os Zernes de lendário? E o Groudon... É... Eu tenho com medo de não conseguir matar o... O telefone tá tocando. Já já alguém atende. Por favor. Obrigado. É... Não. Acho que Zernes é Incineroor mesmo. Groudon e Fini. Tô com medo de não conseguir matar o Incineroor. Ou a Fini se eu não trouxer ele. Beleza. Índice Fini. Eu vou clicar no Blast na Fini. E clico em U-Turn pra trazer o Groudon, eu acho. É, ele deu fake out no Zernes, desesperado. Vai dar o quê? Raise. Ok. U-Turn vai dar um pouquinho mais de dano agora. Pra mim isso é perfeito. Porque agora eu entro com o Groudon. E dou Moon Blast no Incineroor. Mas pra Spice Blades. Porque... Eu acho que o Ray quase entra. E adeus o Ray quase, que era o principal problema do meu time. E o meu, pra Spice Blades, vai ser single target. E vai dar bastante dano. Ele entra com os Zernes. Eu realmente não me importo. Porque eu vou dar Geomancy mais pra Spice Blades. Se ele quiser dar Hazen nos próprios Zernes dele, ele pode. Não vou me opor a isso. Uhum, Geomancy... Vamos ver se eu acerto pra Spice Blades. Seria interessante se eu acertasse. Na verdade seria interessante se eu errar na Fini e acertar os Zernes. Eu devia ter dado... Fire Punch. Eu não queria ter matado a Fini agora. É, eu não queria ter matado a Fini. Mas ok. Eu acho que não tem muito problema. Eu posso só clicar Protect nos Zernes e... Sacar o Ince aqui. É, volto o Grodon com... Depois eu volto com o Grodon com um ataque alto. Sem o Intimidation no caso. Tudo bem. Eu queria ter morrido, mas tudo bem. Eu vou só clicar Moon Blast nos Zernes. Mais o... Flare Blitz. Eu não importo se ele proteger. Eu só preciso acertar depois o... Não tem problema. Porque depois eu entro com o Grodon e clico... Ele não tem nem Flare Blitz. Isso não vai fazer a menor diferença. Eu queria falar que depois eu entro com o Grodon do Fire Punch. Ele pode conseguir quantos Protects quiser. Que eu não acho que o Incinidor sozinho a menos um vai conseguir chegar na range. E eu tenho a Finna também pra dar Raze depois se ele matar os Zernes. Então eu tô numa situação bem tranquila. Ele crita meus Zernes, tudo bem. Como eu falei, é meio chato, sem dúvidas. Mas eu não me importo muito. Porque eu posso simplesmente entrar com o Grodon. Proteger o Grodon por evitar qualquer tipo de Critical. E clicar Raze com a Finna. Mesmo que ele crit me a Finna, eu acho que eu ainda ganho. Desde que eu acerte o Press Spice Blades, obviamente. Ou não. Eu só dou o Fire Punch mesmo. Não preciso nem acertar o Press Spice Blades. Mas enfim. Porque ele só tem um Dark Slaherty a menos um, como eu falei, pra me acertar. Então, não importa se ele prever e der Protect com os Zernes. Ah, ele vai. Um Blast no Grodon, que é GG. Beleza. Eu dou... Fire Punch nos Zernes. Pra não errar. Porque o jeito de eu perder essa partida é se eu errar todos os Press Spice Blades. E eu... Clico Ice Wind. Não faz a menor diferença em um ataque especial cair, obviamente. Porque eu só tenho golpes físicos. Me livro dos Zernes e o Incineroar nunca vai ganhar sozinho de mim. Como ele tem Low Kick, era possível sim que talvez ele ganhasse com os Zernes. Se ele tivesse atacado o Finne, que ele tasse. Não, mas ele ia estar menos um. Não, acho que ele não iria ganhar de nenhum. Nature's Madness. E o Stompin Tentrum vai acabar com o Incineroar. Não preciso arriscar errado. GG pro meu adversário. Vamos procurar outra partida agora. O Duskman é meio chato contra esse time. Duskman não, desculpa. Ultra Necrosma. Esse sim eu gosto da Finne. Gosto mais da Finne do que do Mance. Mas de novo é uma coisa que eu acho que eu entro com a Finne atrás. Justamente porque o Spore pode ser meio chato. E o Grodon, obviamente o Grodon é bom nessa partida. Mas Finne... Acho que o Grodon e Finne também lida bem com o time dele no final, se necessário. O Grodon é bom nessa partida. Ok, Staka Taka mais Down Wings. Eu vou... Eu vou... Eu vou clicar em Turn no Staka Taka só. E proteger. Porque eu entro com o Grodon. Posso dar... Posso dobrar no Staka Taka. Se ele der 3-1 eu vou ser mais rápido do que Down Wings. Eu não morro por Grodon a menos 1. Eu acho. Não lembro na verdade desse cálculo. Tô confundindo com o Intermex do Metagross na verdade. Não é, mas eu gosto do Etern no Staka Taka ainda e proteger os Ernias. Ok, ele foi direto para o Power. Hum... E ele dá o Triculum perfeito. Porque agora eu posso clicar... Não sei se eu clico em Stomping Tentrum ou Press Press Blades. Porque a minha verdade Staka Taka é muito bom. Eu preciso fazer essa conta rapidinho. Staka Taka contra as Ernias. Ah não, esse aqui é 1-8-8. 1-8-0. De Auro Ball... Menos 1. Nunca mato meus Ernias. Ok, então eu vou clicar em Stomping Tentrum no Staka Taka. Se ele não for o... Shulka eu mato com o Stomping Tentrum. E eu desligue ele e mato o Down Wings. E se ele for, talvez morra com o... Não, não vai morrer. Esquece. E o Down Wings não mato. Por que eu sempre acho que o Zernos mata o Down Wings? Mas enfim. Agora eu vou clicar para a Spice Blades e trazer o... Incineroar para o Grodon não morrer para o... Para o Grodon não morrer para o... O que que eu ia falar? Para o meu Grodon não morrer para o Rock Slide ou... De Auro Ball, alguma coisa assim. Eu realmente acho que o meu Grodon é mais lento. Esse é arriscado demais. Porque assim... Não sei se vale a pena arriscar. Eu tenho medo dele ter o Wild Guard. Como último golpe. Por isso que eu estou com medo. Por isso que eu quero clicar fake out no Staka Taka. Mas se eu der fake out no Staka Taka e o Grodon for mais rápido do que outro, é uma situação muito ruim. Eu posso também dar Stalking dentro no Staka Taka. E clicar Dark Slayer ret no Grodon. Mas aí se o Staka Taka matar o meu Incineroar com o Critico, eu estou... Não, mas eu acho que não... Vale a pena eu atacar o Staka Taka com o Grodon e matar o meu Grodon dele com o Incineroar. Ok. Eu não me importo muito. Eu acho. E aí agora se ele entrar com o Dawn... Com o... Com o... Com o... Com o Tranecrosman. Posso dar o Turn nele. Que vai matar mesmo diminuído. E trazer os Ernest. Eu acho que eu clico para o Space Blade aqui só. E doi o Turn que enviar. Acho que sim. Eu quero guardar o meu Incineroar. Acho que a jogada é a Finn. Eu preciso acertar para o Express Space Blade. Era meio óbvio o Protect... É... Eu não devia ter riscado. Ah, droga. Mas acho que não está tão... Não está uma situação ruim. Eu acho. Porque eu posso entrar com o Incineroar. E clicar em Fake Out no... Dá um Incineroar. Eu sei que eu sou mais rápido com a Finn do que o Grodon dele. E clicar... Vai ativar a minha Barry. Entro com os Ernest. Meio que depende dos meus Ernest ser mais rápido. É isso. Depende da minha Finn ser mais rápido. Eu preciso da Protect mais outro Ice Wind. Torcer... Pro... Pra Finn não morrer. E pro Grodon não morrer. O Grodon não pode morrer aqui. Ok. Perfeito. Perfeito. Porque agora... Eu clico... Diomance. E clico em Reopulse nos Ernest. Eu ainda perco... Né? Quer dizer... Não sei quanto que esse press press blazer vai dar de dano. Preciso ver. Se o Zernest morrer aqui eu perco. Ainda assim era mais rápido. Eu achei que com a Layla-2 ia ser mais... Ia ser mais rápido. Né? Então é GG. Não tinha muito o que fazer. Não nesse ponto. Eu acho que eu podia... É... Eu perdi essa partida na hora que eu... Não previ o Protect no Ultrame Declosmo. Que era muito óbvio. Ali era muito óbvio. Eu tinha que ter dado fakeout no Grodon. Eu não podia ter riscado que o meu Grodon era mais lento. Por mais que o meu Grodon seja lento. Ele não é totalmente lento. Porque eu... Queria ter um pouco de velocidade ainda pra caso esteja um T-Win de ganhar de pokémons como o Tapu Koko e o Ganger. Hum... Eu gosto dos meus dois lindares do começo dessa partida. Eu acho que ele lida com praticamente qualquer coisa que ele possa começar. Tenho um pouco de medo do Bishop. Por isso que eu não quero começar com o Ince. Mas eu acho que o Ince vai ter que vir. Eu acho que os meus dois ultimidates vão ter que vir. Porque eles são bons nessa partida. Por mais que ele tenha um Bishop. Então eu vou colocar os dois atrás. Geralmente começa com o Bishop. Não, ele não começou com o Bishop. Ok. Hum... Ele vai atacar os Vênios, eu acho. Ou só vai dar até o Wind. Eu vou entrar com os meus dois ultimidates agora. Ou como eu acho que ele vai atacar os Zernius com os dois. Eu vou entrar com o Incineroar no slot dos Zernius. E tento entrar com o Mense sem levar dano. Porque eu também acho que se ele for atacar o Grodon ele deve dar o Power. Então eu entro com o Ace no lugar dos Zernius mesmo. E o Salamence no lugar do Grodon. Infelizmente eu já mostro os meus quatro pokémons. Mas, enfim. Eu acho que eu precisava ali. Não foi muito boa pra mim. Tem o Wind mais Substitute aqui. Eu vou tentar matar esse Ray. Ele pode proteger aqui. Mas não sei se vale a pena pra ele. Vamos ver se ele protege ou não. Mas ele vai direto pro Bishop. Ok, ele vai levar um bom dano esse Bishop. Brave Bird não dá absolutamente nada. Porque ele tá menos dois. E o Bishop deve morrer agora pro Zmove. Por causa desse crítico. Uhum. Que bom que o Talonflame já perdeu o Gale Wings dele. Não sei se se importou muito. Mas, enfim. Entra o Mega Ray. Eu vou clicar... Zernius direto. Não. O Incinero não faz mais muita coisa nessa partida. Tudo bem se ele matar. Vou só dar o turn no Talonflame. E tentar o Tail Wind. Não acho que eu vou conseguir. Mas se ele matar o Mace. Eu entro no Incinero. Eu ameaço com o Fake Out. E aí eu dou G1 Mace com o Zernius. O Talonflame não vai estar mais no... Gale Wings. E aí eu acho que eu vou estar uma sensação boa. Vamos ver se ele vai matar o Mace. Vai pra matar o Mace. Ok. Mas é o que eu falei. Eu entro com o meu Zernius. Entro com o Incinero. Do Intimidate no Erquaza. O Erquaza não me mata com... Dragon Ascent mais Extreme Speed. Se ele tiver menos 1. Clica o G1 Mace. Clica o Fake Out nos Zernius dele. Ele não tem nem Sirena nem Leila aqui pra impedir esse Fake Out. Uhum. Da Substitute eu realmente não me importo. Pra ser 100% sincero com você. Agora eu clico o Moon Blast nos Zernius. Mais Dark Accelerant no Erquaza. Pra quebrar o Substitute. Como eu falei, o Dragon Ascent e mais Extreme Speed nunca vai me matar. Quer dizer. Mata naquele 4,1. Não lembro quanto que tá o crítico agora. Mas enfim, mata naquela chance de crítico. Como eu falei, o Talonflame também não está mais no... No Gale Wings. Então eu posso simplesmente dar Desla e Gleam. Mais Dark Accelerant no Talonflame. Eu não me importo se você fizer isso. Mas... Tem o Indie. Ou os Move pra matar os Zernius. Beleza, você não vai ganhar. Nem matou. Nem matou meus Zernius. Tudo bem. Ok. Agora eu tô na range de Extreme Speed. Mas você não ganha de mim. Mas... GG pro meu adversário. Vou acabar a live por aqui. Se vocês gostaram dessa live, dá um like aí embaixo. Se inscreve no canal. Inscreve nos comentários que você achou. E eu vejo vocês... Na próxima live. Falou!